É porra... Estou mais a ver... Estou mais quem ganhou a final do campeonato? Estou mais quem ganhou o campeonato? Estou mais... Estou mais não foi o momento em que ganhou o campeonato? Oh, oh... Está bem, eu sinto-me indignado. Estou mais... Sinto-me indignado. Estou mais uma pessoa a chegar aqui, quer dizer? Uma pessoa a chegar aqui. Uma pessoa a chegar aqui, quer dizer? Iam a pensar... que era o Benfica que tinha ganho o campeonato e agora chega aqui o estádio desalvo ao lado direto, está tudo a fazer uma grande festa então mas o que é que se passa afinal com isto? estou indignado, tenho de pôr isto no YouTube digam qualquer coisa, pronto, o Benfica é campeão e acabou, pronto, o Benfica é campeão metam lá a dizer ali agora o que quiserem mas o Benfica é campeão pronto, o Benfica é campeão o Benfica é campeão o Benfica é campeão e acabou-se agora chega aqui assim, então direto, está tudo a fazer uma balada ora, carapuças, eu não faço caso disto aqui o Benfica é campeão e acabou-se